Se alimente bem, tente fazer exercícios no isolamento, tome sol, tome bastante água. Isso ajuda o sistema imunológico a se fortalecer. E não esqueça, a gente é brasileiro, a gente é o rei dos memes, a gente não desiste nunca. E se você não está no grupo de risco, ajude outras pessoas. Vá fazer compra para os idosos ou cuidar do jardim deles. O altruísmo resgata o sentido da nossa existência. Mas, se você não precisar, eu relembro, fique em casa. Tchau, tchau.